Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, estamos trazendo aqui mais um vídeo para o canal, velho, é, vamos que vamos, mais um vídeo aí para o canal, velho, e hoje nós vamos falar sobre o FIFA 22, velho, modo carreira, velho, é, mano, vamos que vamos, vamos trazer mais um vídeo aí sobre FIFA, agora é sobre o novo FIFA que está para lançar aí, mano, eu espero que vocês curtem o vídeo, se curtirem, dá aquela avaliação logo embaixo aí, velho, compartilhem o vídeo e se inscreve no canal para quem for novo e seja muito bem-vindo ao canal. Eu estou fazendo live lá na Twitch para quem não me segue, o link está logo abaixo aí na descrição, velho, então sigam lá e vamos para o vídeo. Mano, agora falando sobre as informações gerais do FIFA 22, velho, a data de lançamento para a versão Ultimate, aquela versão mais cabulosa, está programada para o dia 27 de setembro, tá bom? As pessoas vão ter o FIFA liberado a partir do dia 27 de setembro, quem tiver a versão Ultimate. Agora, para quem tiver a versão padrão, a versão estandarte, é para o dia 1º de outubro, beleza? As plataformas que terão acesso ao game, que suportarão o game, é o Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. E os preços iniciais, os preços programados que o mercado está esperando e que a EA também já passou informações, até mesmo a gente pode se basear nos últimos preços dos games, é de R$ 250 a R$ 338. Cara, agora falando sobre o modo carreira, velho, uma novidade que vai vir para esse game, para esse FIFA 22, é o seguinte, velho, você vai poder ser manager de um time, cara. Mas como assim, Lucas? Você vai poder ser manager, velho? Cara, o manager, para quem não sabe, velho, é uma expressão muito utilizada para se referir àquele cara que comanda não só o setor administrativo, aquele setor financeiro de um clube. E esse termo é muito utilizado para times internacionais, times de fora, até time norte-americano também, esse termo é muito utilizado. Mas basicamente é aquele cara que comanda vários setores de um clube. E nos games mesmo, nos jogos de futebol, vocês podem até ver que esse termo é muito utilizado. Se eu estiver errado, cara, vocês comentem aí embaixo se o significado é esse mesmo, fechou? No FIFA você vai poder ser esse manager, cara. Você vai poder criar um time do zero, velho, customizar uniformes do time exatamente. Para quem sabe, o ProClubes, que é o outro modo do jogo do FIFA, ele também tem a customização de uniformes, cara. Então, mano, é foda pra caralho, velho. Você vai poder customizar escudos também e até o estádio do seu clube, velho. É, mano, que isso, velho. Para quem não sabe, a personalização de estádio, ela já é liberada no Ultimate Team. Então, cara, a EA está juntando tudo só no modo carreira, cara. É muito foda, velho. E tem mais, hein, mano. Nós iremos poder escolher por qual liga nós iremos começar, velho. Naquela liga mais disputada, como uma Premier League, uma La Liga, uma Liga 1. Ou, se você quiser, você pode começar naquela liga mais fraquinha. Você pode evoluir o clube, subir ele e fazer aquela trajetória incrível, né, velho. Então, você vai poder escolher essa forma de liga também, tá bom? Outra novidade que eu achei incrível também, velho, é que os mosaicos nas arenas, eles se formam sempre que os jogadores se destacam no time. Cara, isso é muito foda, velho. Ele meio que vai criar uma identificação gigante, velho, com o clube, velho. Então, cara, pega um jogador ali que, no seu clube, ele faz muito gol, participa de muito lance. Cara, tá sempre ali participando das jogadas. Criou aquela identificação do seu clube, mano, o FIFA, automaticamente, ele vai gerar aquele mosaico. Pra quem não sabe, o mosaico, ele começou a ser usado no Ultimate Team, mas eles são pré-definidos. Então, no modo carreira, eles vão gerar o mosaico da imagem do jogador pro seu clube, cara. E você vai poder usar isso no estágio, cara. Isso é incrível, velho. E também vai ter a possibilidade de usar esse mosaico quando o jogador ficar muito tempo no clube. Então, aquele jogador que, ah, já é histórico no seu clube, já ficou muito tempo lá, você também vai ter disponível o mosaico dele, cara. Agora, falando sobre o modo carreira para o jogador, velho. As novidades são os desafios de desempenho que podem ser completados ao longo da partida e que servirão pra você ganhar aquele ponto de avaliação com o treinador e com companheiros de clube. É, velho. Então, exatamente. Dependendo do seu desempenho, velho, você vai ganhar pontos junto com o treinador e junto com os companheiros de clube. Isso pode até mesmo influenciar no relacionamento interno dentro do time ou com o treinador, cara. E isso vai ajudar bastante, cara. Exatamente. Você também vai poder desenvolver o seu jogador atleta através de uma árvore de habilidade, velho. Um grande exemplo, um bom exemplo pra quem não tá imaginando o que seria essa árvore de habilidade é o ProClubes. ProClubes, você, a cada partida, você vai desenvolvendo o seu jogador. Você vai ganhando alguns pontos. Não a cada partida, mas a cada duas a três partidas, você vai ter disponível alguns pontos. E esses pontos você pode ganhar em treinos e jogos pra aprimorar as características do jogador. Além disso, uma grande novidade também, o game, ele trará um sistema de perks que foi projetado para dar aos jogadores, no caso, nossos jogadores, os games, mais controle sobre o desenvolvimento do jogador, cara. O que se aplica tanto no ProClubes, como eu já tô cansado de comentar aqui, quanto no modo carreira, velho. Isso tudo, tudo, tudo vai poder ser utilizado ao decorrer da partida. E uma última novidade, velho. Pra quem tem console da última geração, temos uma novidade. Pra quem não sabe, a última geração, velho, vai ser aquele que tem Playstation 5, Xbox Series S e o Series S, que é a versão Slim. Então a novidade, velho, é a forma como as conquistas são comemoradas no jogo. Por exemplo, por exemplo, velho, nos aparelhos antigos, nas versões atuais, não são as versões novas. Você comemora uma conquista através de notícias, essas paradas todas que vai lançando ali, beleza. Agora, os dispositivos mais atuais, no caso, os novos consoles, terão novas cinemáticas adicionadas. Cara, eu acho isso incrível, velho. Incrível, a gente até busca aquela emoção de assistir o MuPro, o MuPro que faz aquela cinemática toda, né, no modo carreira dele, velho. Eu acho incrível. Isso a gente vai ter no FIFA, velho. Então, mano, ou, esse FIFA, o modo carreira promete. Galera, então é isso, velho. Eu passei aí as informações básicas aí sobre o modo carreira no FIFA 22, velho. Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Nós iremos trazer novas novidades aí também sobre o Ultimate Team, sobre o Pro Clubs também. Vocês aguardem que os vídeos sairão o mais rápido possível aí. Ascivem o Teaminho, beleza? Então é isso, velho. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu!